Bem legal, o nome do livro é O Cão Eterno, uma nova e surpreendente ciência que vai ajudar seu amigo canino a ter uma vida mais longa e saudável É bem interessante o livro, que é esse daqui Eu vou até abordar aqui no começo da nossa live uma coisa que eu já li nele, que eu achei bem interessante E vocês vão gostar também, tenho certeza E aí a gente já começa a falar, eu vou falar nessa live sobre as 12 raças de cães que morrem mais cedo Se forem cães acima do peso Pronto, o link para o livro está aqui já no chat, vocês podem dar uma olhadinha aí depois nele Tá bom, um livro bem bacana, comecei a ler Ele foi escrito pela doutora Karen Becker, que é uma autoridade na veterinária, nos tratamentos naturais E pelo Rodney Habib também Ele não é veterinário, mas ele manja muito de cachorro Inclusive eu acho que eles dois foram os responsáveis pela produção do documentário Pet Fuller Que é um documentário essencial Tem link até para você assistir esse documentário aqui na descrição do vídeo Documentário com legendas em português Esse documentário estava uns anos atrás disponível aí na Netflix, não está mais Tiraram, mas eu consegui um link para vocês conseguirem assistir esse documentário em português Tá bom? O link para o documentário está aí na descrição do vídeo Beleza Então se você for chegando aí, você pode ir deixando a sua curtida E se inscrever aqui no canal, se você estiver chegando agora E caso você ainda não me conheça, meu nome é Edgar Gomes Eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, é o NB Fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP E sou aluno do curso de nutrição humana, no caso, na Universidade de Brasília Pessoal, o que eu vou falar com vocês está aqui no livro O Cão Eterno E na página 42 tem um gráfico aqui mostrando longevidade de cães de 12 raças diferentes Esse gráfico aqui, que não dá para ver direito provavelmente aí no vídeo Mas eu vou ler para vocês e interpretar aqui junto com vocês, tá bom? É um gráfico que fala sobre 12 raças de cães e o tempo de vida médio de cada uma dessas raças Se o cachorro tem peso saudável ou se o cachorro tem sobrepeso ou obesidade Se ele está com excesso de peso E aí a gente observa de cara no gráfico que se o cachorro tem excesso de peso, ele vai viver menos Isso aí a gente já vê para todas as raças E aí beleza, aí eu anotei aqui, fiz uma anotaçãozinha, uma colinha aqui que eu vou usar Para falar de cada raça e o tanto de tempo que essa raça vai viver Se for um cão obeso ou se for um cão saudável É claro que são médias, né? Então eu posso ter um cachorro obeso que viveu muito Mas ele é exceção E os cachorros com peso saudável, peso saudável, um peso adequado ali para o tamanho dele Eles vivem mais E aí eu quero mostrar para vocês obviamente a importância de você deixar o seu cachorro com peso saudável E aí vamos falar então dessas 12 raças de cães Raça número 1, labrador Se você tiver um labrador obeso, ele vai viver em média no máximo, no máximo 12 anos e 6 meses Se o seu mesmo labrador tiver um peso saudável, ele vai viver em média 13 anos e 5 meses Quase um ano a mais Pode parecer pouco, mas um ano para um cachorro na vida de um cão é muito Se fosse comparar com a gente, seria aí talvez, sei lá, uns 10 anos humanos Uns 8 anos humanos talvez Então é muita coisa E você daria quanto para o seu cachorro viver um mês a mais? Um dia a mais? Óbvio que você daria tudo E aí se você deixar o seu cachorro saudável no peso adequado Ele pode viver um ano a mais em média Então o labrador no peso errado, no peso acima, elevado, obeso Ele vive em média no máximo 12 anos e 6 meses Com várias doenças associadas à obesidade Já se o seu labrador tiver um peso adequado, ele vai viver em média 13 anos e 5 meses Então labrador raça número 1 Vamos falar de 12 no total Golden Retriever Parente, primo ali do labrador, né? Parecido Se for um Golden Retriever obeso, ele vai viver no máximo em média 12 anos e 4 meses Se ele tiver um peso adequado durante a vida dele Ele ganha mais de um ano de vida Ele pode chegar a viver em média 13 anos e 5 meses Raça número 3 Pastor Alemão Pastor Alemão, se ele for obeso, ele vai viver em média no máximo 12 anos e 1 mês Se ele tiver um peso saudável, ele pode chegar a 12 anos e 5 meses Não aumentou tanto, certo? Beleza Mas são 4 meses a mais em média Que com certeza você vai aproveitar muito com o seu cachorro E se ele tiver tido um peso saudável durante a vida Muito provavelmente ele vai ter uma velhice saudável também Sem problemas aí associados No caso aqui do nosso exemplo, né? Obesidade Raça número 4 Boxer Se você tiver um boxer obeso Ou que estiver acima do peso Ele vai viver no máximo 11 anos e 5 meses E provavelmente vai falecer de doenças associadas à obesidade Agora, se ele tiver um peso adequado para o tamanho dele Ele pode chegar a viver 12 anos e 4 meses Um ganho significativo Se você tiver um Pitbull, raça número 5 Pitbull Obeso Ele vai viver no máximo 13 anos Se ele tiver um peso ósseo saudável Ele aumenta em 10 meses Ele pode chegar a 13 anos e 10 meses Mas com saúde, pessoal Frisando bem Com saúde Sem as doenças aí associadas à obesidade Ao excesso de peso Então, se você está assistindo esse vídeo e está gostando dele Deixe a sua curtida Não esquece de deixar a sua curtida Isso é muito importante aqui no YouTube Tá bom? E pode ir deixando as suas dúvidas aí também no nosso chat Tá bom? Quando terminar aqui a nossa lista Vou responder aí as dúvidas de vocês Então, falamos já Então, falamos já do Labrador Do Golden Do Pastor Alemão Do Boxer E do Pitbull A sexta raça é o Beagle Beagle Obeso Vai viver no máximo 13 anos e 2 meses em média Se ele tiver um peso saudável Ele tem um ganho de quase 2 anos Ele pode chegar a 15 anos e um mês de vida Com saúde, obviamente Dash Hound O Salsichinha Nosso carismático cachorrinho Salsicha Se ele for peso Ele pode chegar no máximo a 14 anos e um mês de vida Se ele tiver um peso saudável Ele ganha mais de 2 anos de vida Ele pode chegar a 16 anos e 3 meses Olha que fantástico Mais de 2 anos de você convivendo com o seu cachorro Porque ele tem um peso saudável Porque ele viveu saudável durante a vida E obviamente, pessoal Estamos falando aqui de peso De excesso de peso O peso saudável e tal Isso tem duas bases fundamentais Alimentação adequada E exercício São as duas bases aí Do peso saudável do cachorro Oitavo cachorro Oitava raça Shih Tzu O Shih Tzu Ele pode viver no máximo 13 anos e 9 meses Se ele tiver excesso de peso Ou se ele for obeso Agora, se ele tiver um peso adequado durante a vida Ele pode chegar a 14 anos e 6 meses Nona raça Cocker Spanel Se for um Cocker Spanel obeso Com obesidade Um Cocker Spanel gordo Ele pode chegar no máximo a 13 anos e 6 meses De vida Agora, se ele for um cachorro saudável Ele pode chegar a 14 anos e 11 meses de vida Mais de um ano a mais Você convivendo com o seu cachorro Porque você cuidou do peso dele Durante a vida Yorkshire Nossa décima raça Yorkshire Terrier Ele vai viver no máximo 13 anos e 7 meses Se ele for obeso Agora, se ele tiver um peso adequado Ele pode chegar a 16 anos e 2 meses Quase 3 anos a mais Você convivendo com o seu cachorro Porque você cuidou do peso dele Raça número 11 Décima primeira Spitz Alemão Ou Nulu da Pomerânia Tem esses dois nomes Ele vai viver no máximo 13 anos e 8 meses Se ele for obeso Ou se ele tiver excesso de peso Se ele tiver um peso saudável Durante a vida dele Ele vai viver até 15 anos e 6 meses Quase 2 anos a mais Olha só, pessoal Como que vale a pena E a nossa décima segunda raça A última que eu vou falar É o Chihuahua O Chihuahua vai viver no máximo 13 anos e 10 meses Se ele for obeso Ou tiver excesso de peso Mas ele pode chegar a 16 anos de vida Quase 3 anos a mais Se ele tiver um peso saudável E aí, se você está chegando agora Essas informações Eu tirei desse livro aqui O Cão Eterno Que eu deixei até o link Para você ver esse livro aqui No chat aqui Vou deixar até Fixado aqui no chat Esse link Para você ver aí Esse livro Que é super legal Está em português Escrito pelo Rodney Habib E pela doutora Karen Becker A doutora Karen Becker É uma médica veterinária É muito famosa nos Estados Unidos No exterior Pelo trabalho excelente Que ela faz com a alimentação natural Para cães Inclusive Tem um documentário Pat Fooled Que ela participa É um documentário Que estava na Netflix Mas calma Você ainda pode assistir ele Porque tem um link Para ele aqui Na descrição do vídeo Para você assistir ele legendado Vale muito a pena Infelizmente Tiraram da Netflix E a doutora Karen Becker E o Rodney Habib Participaram Imagino eu De preparar Esse documentário Pat Fooled Que é muito bom E aí Esses dados Que eu tirei Como eu falei Saíram da página Aqui 42 Desse livro Que está em português Esse gráfico Aqui Tem aí As raças E os tempos De vida Mínimos e máximos Digamos assim Médios Dependendo aí Se o cachorro É o peso Ou não E aí Qual que é a mensagem Que a gente tira disso Eu falei de 12 raças De cães Significa que As outras raças Em outra raça Ou no cachorro Vira-lata O nosso querido SRD Vai ser diferente Não O que dá Para se empreender Disso Para aprender Disso Perdão Apreender disso É que Qualquer cachorro Vai viver mais tempo Com mais saúde Mais longevidade Se ele tiver um peso Adequado durante a vida Se ele for um cachorro obeso Ou com excesso de peso Ele vai viver menos Independentemente da raça Independentemente da raça A gente já tira isso de cara Aqui Do Da interpretação desses dados Né Então Vale muito a pena Você deixar o seu cachorro No peso adequado Aí Dentro disso de peso A gente vai conversar também Sobre o que? Sobre castração Porque castração E excesso de peso Em cães Tem tudo a ver Estão bem relacionados Né Tem Esse lance Né De castrar Os cães E tal E me parece Algo exagerado Né Como se Os órgãos Sexuais Ali Dos cães Não servissem Para nada Se não servisse Para nada A natureza Não tinha feito A natureza Não tinha tido O trabalho De fazer o testículo Do cachorro O trabalho De fazer o ovário Lá na cadela Né Óbvio que serve Pessoal E é um assunto Que a gente tem Que conversar E conversar Baseado em dados Né A gente sabe Que cães castrados Tem trabalho científico Sobre isso Inclusive aqui na área De membros Tem vídeos Sobre castração De cães E mostrando Os trabalhos Científicos Né Mostrando os trabalhos Científicos Que mostram Que cães castrados Beleza Um cachorro Macho Castrado Ele nunca vai ter Câncer de testículo Porque ficou impossível Ele não tem mais testículo Como que ele vai ter Câncer de testículo Mas A incidência De outras doenças Aumentam Em cães castrados Né Entre elas Obesidade Câncer nos ossos Artrite Artrose Alergias Tudo isso Aumenta em cães castrados Eu sinceramente Com todo respeito Que eu tenho As minhas colegas veterinárias Mas me entristece um pouco Entrar em clínicas veterinárias E ver um pôster Escrito Castração Um ato de amor Não Não considero que castração Seja um ato de amor Castração é um ato de amor Se o cachorro precisar Então Se eu tenho um cachorro Que tem câncer no testículo Tem que castrar Eu tenho uma cadela Que está com piometra Tem que castrar Uma cadela Que está com câncer de mama Tem que castrar Mas não significa Que todo cachorro Não castrado Vai ter câncer de testículo Ou vai ter piometra Ou vai ter câncer de mama Isso não é assim Pessoal Isso não é assim Tanto é que Os mecanismos De surgimento Do câncer De próstata Por exemplo No homem Do câncer de mama Na mulher E desses mesmos cânceres Em cães Os mecanismos São semelhantes Os cães São usados Como Animais De pesquisa Sobre o câncer De próstata Humano E sobre o câncer De mama Humano Eles são usados Ali Como base Para as pesquisas E você já viu Alguma campanha De prevenção De câncer De próstata Em homens Que indicava Castração Humana Você já viu Alguma campanha Dessa Seria um absurdo Enorme Vamos castrar Os homens A partir de 40 anos Tem o risco Não vamos nem fazer Exame de top Vamos castrar Os homens Ou então prevenção De câncer de mama Não, não precisa Fazer prevenção A gente vai castrar As mulheres Imagina o absurdo Que isso seria E por que Que não se considera Isso um absurdo Quando se trata Dos cães Ou das cadelas E os trabalhos Mostram Como eu falei Tem vídeos específicos Sobre castração De cães Na área de membros Para você se tornar Membro aqui do canal Você vai olhar Aqui na parte de baixo Aqui do vídeo Tem o botão Seja membro Você vai clicar lá E você vai ter acesso A 50 vídeos exclusivos Para membros E lá você vai ver Os trabalhos científicos Que eu mostro Os trabalhos científicos Que a castração Aumenta A predisposição De outras doenças Nos cães Então Para ser mais correto O pôster lá Na clínica veterinária Aquele pôster Bonito Fotos bonitas E tal Bem trabalhado no design Castrar é um ato de amor Devia ter ali Uma continuação Mas Fique atento O cachorro castrado Aumenta a incidência De obesidade Que a gente está falando Aqui no vídeo E aumentar a incidência De obesidade É algo de boas Não Eu mostrei para vocês Com dados Que o cachorro obeso Vai viver menos Então Se o seu cachorro For castrado Ele ficou obeso Ele vai viver menos Por conta disso Ele não vai morrer de câncer Mas Quer dizer Talvez não Câncer de mama Ou talvez não Câncer de próstata Mas ele pode ter Câncer nos ossos Como os trabalhos mostram A obesidade Predispõe doenças Cardiovasculares Predispõe AVC Então seu cachorro Não vai morrer De câncer de mama Mas por causa Da castração E da obesidade Que veio depois E não foi cuidada Ele pode morrer de AVC Antes do que Ele teoricamente Poderia viver Então A gente tem que falar Desse tema Com muita seriedade Aí me perguntam Ah mas é a superpopulação De rua Como que fica isso E tal Bom Vocês sabem Que eu faço trabalho Voluntário Na ONG Toca Segura Tenho ajudado eles Mais à distância Agora Porque Está meio corrido O meu tempo É o que eu estou fazendo Na faculdade De nutrição humana Mas eu continuo Ajudando eles Dando orientações Passando Nutraceúticos Receitas De probióticos Enfim De suplementos E tal Ajudando eles Então Eu Tenho ligação Com essa parte De proteção animal De resgate De animais Na minha visão Castrar Nesse sentido É enxudar gelo Porque O problema É que os animais Estão na rua Os animais Estão na rua Porque eles escolhem Estar na rua O cachorro decidiu Não, hoje Eu quero ir pra rua Pegar a chave do portão Vou abrir aqui E tal Não Alguém abriu o portão Pro cachorro Alguém abriu o portão A janela Pro gato sair E por que as pessoas Continuam fazendo isso Estamos em 2023 Ainda tem gente Que deixa o cachorro Ou o gato E passear na rua Sozinho E aí Se o cachorro O gato Não é castrado Ele vai acabar Encontrando Um outro animal Na rua E vai Cruzar E vai gerar Os filhotes Ali que provavelmente Vão continuar na rua Se o cachorro O gato É castrado E vai pra rua Gera problema Do mesmo jeito Não vai gerar Não vai gerar filhote Beleza Um mal a menos Digamos assim Mas corre o risco De esse animal Ser maltratado Corre o risco De ele ser atropelado Corre o risco De ele agredir alguém Corre o risco De ele ser agredido Corre o risco De ele transmitir Uma doença De ele levar Uma doença Quando voltar pra casa Então pessoal Tem que ser Trabalhada a educação Educação De base Teve algo Que aconteceu comigo Quando era criança Não tem relação Com cães Mas eu acho Que foi um tipo De trabalho Que deveria ser feito E que eu tento fazer Talvez vocês não saibam Eu acabo não falando tanto Mas eu tenho Um curso gratuito Para crianças Que é o curso Escolinha do médico veterinário Escolinha do jovem veterinário Para crianças Perdão Esse é o nome que eu dei Vou deixar até o link aqui É voltado para crianças E é inteiramente gratuito Deixei o link aqui É um curso que está disponível Lá na Udemy Udemy, né? O site lá de cursos online Está lá disponível Por que eu criei esse curso? Vou contar pra vocês Eu sou de Brasília Como vocês sabem Distrito Federal E quando eu era criança Ali até uns 8 anos de idade Mais ou menos No trânsito Ninguém parava Em faixa de pedestre A não ser que tivesse o semáforo Se tivesse o semáforo O semáforo fechava E as pessoas paravam Agora se fosse faixa de pedestre Que não tivesse semáforo Ninguém parava Era algo cultural E aí o que o Detran fez? Isso deve ter sido mais ou menos Eu tinha uns 8 anos de idade Deve ter sido ali Por volta de 96, 97 Já tem um tempinho 1996, 1997 O Detran, a PM Eles foram em peso nas escolas Ensinar as crianças sobre isso Parar na faixa de pedestre Você criança Você está lá no carro Com seu pai, com a sua mãe Com seu avô Com seu tio Com sua avó E tal Você tem que policiar Então ficava E o meu irmão Mega atentos ali Dentro do carro Viu uma faixa de pedestre E falou Pai, pai Tem que parar Tem que parar Freia Mãe freia Vó Montou esse projeto Pensando A gente precisa criar Uma cultura aqui No DF Sobre faixa de pedestre As pessoas tem que parar Nas faixas de pedestre Então a gente vai Obviamente Fizeram propaganda Na TV O gesto da vida Que você chega na faixa de pedestre Você faz assim Você demonstra Que quer parar Hoje todo mundo para Na faixa de pedestre É regra aqui em Brasília Funciona muito bem Isso E fizeram um trabalho pesado Com as crianças De as crianças Se tornarem fiscais Então Esse curso Escolinha do jovem veterinário É para ensinar as crianças Os 5 pontos Do bem estar animal Para essas crianças Saberem que Elas tem que cuidar Dos animais Que elas tem E que cuidar Dos animais Que elas tem Pressupõe Que esses animais Não possam Ir para a rua Sozinhos Inclusive Numa das aulas Eu bato muito Nessa tecla Eu falo Você é o jovem veterinário Se o seu pai Se a sua mãe Se o seu avô Se o seu tio Se o seu primo Deixa o cachorro Ir para a rua sozinho Deixa o gato Ir para a rua sozinho Você tem que falar Que não pode Que isso vai fazer mal Para o bichinho Tem que cuidar dele E tal Tem que trabalhar Na educação Pessoal Tem que trabalhar Na educação Das pessoas No sentido de mudar Essa mentalidade De deixar bicho Solto na rua Eu tenho um gato aqui Eu mostrei aqui No início da live Está até aqui do meu lado Vem cá 13 Aqui ó O 13 O 13 Ele não vai para a rua Eu moro em casa Eu coloquei tela Em todas as janelas Na porta não tem como Mas todas as janelas Tem tela Para ele não sair Eu vou abrir a porta Do quintal Vou abrir a porta Da garagem Eu fico atento Onde que o 13 está Para não deixar ele sair Por conta de todos Os riscos que eu falei Ele não vai para a rua sozinho Os meus cães Não vão para a rua sozinhos Eles vão comigo A gente vai passear Eles vão para a rua Sozinhos Jamais Por conta de todos os riscos Que eu falei Independentemente Se o seu cachorro Se o seu gato É castrado ou não Ele não pode ir para a rua sozinho É um risco muito alto Então Faça isso Se você tem cachorro Não abra o portão Do seu cachorro Para a rua sozinho Se você tem gato Coloca a tela na janela Principalmente gato Tem um outro motivo Para não deixar gato Ir para a rua sozinho Gato que vai para a rua sozinho É um gato Que está exposto A mais doenças E aí o protocolo vacinal Dele tem que ser diferente É um protocolo vacinal Que tem que ter mais vacinação Só pelo fato do gato Ir para a rua sozinho Só que com gatos A gente tem um problema Chamado sarcoma De aplicação Hoje a gente já sabe Que esse sarcoma Não está ligado Necessariamente A vacina Mas a qualquer coisa Que é injetada Então se você tem um gato Vai aplicar Uma medicação injetável No seu gato Ele corre o risco De ter sarcoma De aplicação O que é esse sarcoma De aplicação É um tipo de câncer Muito agressivo Tanto é que gatos A gente não vacina Igual cachorro Nas costas Do gato O correto é vacinar Na coxa Na parte de trás Da perna Por que? Se surgir um sarcoma De aplicação E sendo um sarcoma Um câncer Que é muito agressivo Na pior das hipóteses Se não der para tratar Amputa Amputa ali A perna do gato É horrível Claro Uma amputação Mas ele consegue viver Sem as pernas Ou sem uma das pernas Agora Se foi aplicada A vacina Nas costas dele E surgiu um sarcoma De aplicação ali O que vai fazer? Muito provavelmente Ali das costas Esse câncer Esse sarcoma Ele vai se infiltrar Na cavidade abdominal Vai se espalhar ali Pelo intestino Pelo fígado Pelo pâncreas Ou pela cavidade torácica Ali no coração No pulmão E aí Não tem muito o que fazer Para tratar esse animal E aí Então assim Se você deixa o seu gato Para a rua sozinho Ele vai precisar Receber mais vacinação Se o seu gato Não se expõe A tantos riscos Ele pode ter um protocolo Vacinal De acordo com a WSAVA Que é a Associação Mundial De Veterinário De pequenos Animais Ele pode ter um protocolo Vacinal De não necessariamente Receber vacinas Todos os anos Isso de vacinação anual Isso daí É para ser passado Porque tem protocolos Científicos atuais Sobre o Brasil Sobre o Brasil Tanto para cães Quanto para gatos E é importante Que você aprenda Esses protocolos Para os seus pets Não receberem vacinas Desnecessárias Vacinas não essenciais O documento Da WSAVA Coloca assim Vacinas não essenciais Mas a recomendação É vacinas não essenciais De preferência Não dê Porque vacina É importante sim Tem que vacinar Mas vacinação Em excesso Pode fazer mal Para o animal Então Tem que tomar cuidado Com relação a isso Tá Inclusive Na área de membros Também aqui do canal Tem vídeos Tem um vídeo Explicando Protocolos de vacinação Científico Para o cachorro Se é um cachorro filhote Ou se é um cachorro adulto Às vezes é seu cachorro Já tem 10 anos O que você vai fazer? Você vai continuar vacinando ele Todo ano? Não No vídeo lá De vacinação Tem Explicação Sobre o protocolo vacinal De vacinação de cães Eu vou deixar o link aqui Para você assistir A forma correta De vacinar os cães A forma correta De vacinar os cães Tá aqui o link O vídeo Tem a forma correta De vacinar os gatos Também pessoal E aí No vídeo Eu explico Deixa eu deixar aqui Também A forma correta De vacinar Os gatos Eu explico Esses protocolos Para os gatos E aí você vai ver Lá Se você for assistir Que se o seu gato Manda Manda para essa criança Para ela assistir E ela aprender A cuidar adequadamente Dos animais dela E é gratuito Pessoal 0800 E vai sempre ser gratuito Porque Essa daqui É uma contribuição Minha para a sociedade Eu gostaria muito Que A mentalidade As pessoas mudassem Então cada um Fazendo sua parte A gente chega lá Beleza? Então é isso Que eu tinha para falar Vamos ver aqui As dúvidas De vocês Peace